Uma roçagem de um terreno, uma empresa contratada pela Prefeitura de Londrina para cortar o mato alto. Enche a tela para mim. Já viu esse pessoal que fica trabalhando com o uniforme verdezinho aí pela cidade inteira? Pois é. Qual a possibilidade de uma cápsula, uma munição de um revólver, estar jogada num terreno desses? Ah, Juliano, pode acontecer, mas você concorda que não é aquela possibilidade? Agora volta comigo aqui. Vamos pensar, ó. Lá tinha uma cápsula jogada que estava no terreno. Aí o funcionário dessa empresa, ele estava... Sabe aquelas máquinas grandes que eles vão usando? Algumas com fio, mas outras têm hélices para cortar a grama? Ele estava lá trabalhando. De repente a hélice bateu numa pedra. Olha a sequência de fatores. Se não parece que a gente tem uma... Eu não sei o que está passando aqui em cima de Londrina, da nossa região. Estava lá, cortando a grama. De repente, a hélice da máquina bateu numa pedra. Ok. A pedra atingiu justamente... Porque o que tem o projétil, gente? Uma cápsula. Aqui na pontinha dela, na parte de trás, ela tem um buraquinho redondinho assim, que é onde a agulha dentro do revólver tem uma agulhinha. Quando engatilha e dispara, essa agulhinha bate ali e ela provoca o disparo, sai o projétil. Essa pedra pegou exatamente nesse ponto do projétil, disparou o tiro e atingiu a perna dele. Mais ou menos isso. Ele falou, peraí. Olha isso, gente. Tinha uma cápsula ali. Óbvio que ele não viu. Uma munição. Ele bateu numa pedra, a pedra voou, atingiu a cápsula. A cápsula... No lugar certinho. A cápsula disparou e atingiu a perna dele. Isso não existe. Se eu não tivesse visto a imagem, eu ia achar que isso não existe também. Dá pra acreditar? Reportagem na tela. Meu Deus do céu, gente. Tudo aconteceu no momento em que os trabalhadores de uma empresa contratada pela prefeitura faziam a roçagem do mato aqui nesse fundo de vale. localizado às margens da rua Antônio Luciano, no Jardim Califórnia, na zona leste de Londrina. De acordo com eles, um dos trabalhadores teria passado o facão usado para fazer o serviço por cima de um projétil de arma de fogo que estava caído aqui no meio da grama. O atrito teria disparado a bala que atingiu a coxa do rapaz. O irmão do jovem baleado que trabalhava junto com ele no momento do acidente detalha como tudo aconteceu. Tem dois tipos, na máquina. Na máquina opera com o facão e com o nailo. Ele estava com o nailo. E o rapaz estava com o facão, estava um pouco mais ao lado dele. E assim que ele prosseguiu um pouco pra frente, eu acho que o facão atingiu o projétil e disparou nele. Aí acabou atingindo a perna dele? Atingindo, que ele estava mais próximo. Aí caiu, já começou a reclamar de muita dor? Já foi mancando, põe a mão na coxa. Começou a sangrar? Aí quando ele puxou a polana, aí viu o sangue. Aí vocês tiveram que chamar o socorro? Aí não tinha o que fazer, né? O jovem que ficou ferido foi identificado como Everton da Silva Lima, de 23 anos. Ele sofreu um ferimento perfurante numa das coxas e precisou ser socorrido pelo SEAT para um hospital de plantão. Um disparo considerado acidental, em vista que foi ocasionado por um incidente totalmente fora do normal. Atingiu a região anterior da coxa, uma perfuração bem pequena. O ferimento superficial deu pra saber? Claro que vai ter que ser encaminhado pro médico, pro hospital, por um cuidado mais detalhado, mas pelo que os senhores viram, é superficial? Sim, é superficial. A gente conseguiu sentir nas bordas do ferimento, né? Que o projeto pode estar alojado ali, bem superficial mesmo. Não houve um ferimento mais em profundidade. Diversas viaturas da Polícia Militar também foram acionadas pra atender a ocorrência. Uma vez que a primeira informação repassada ao comando dava conta de que o rapaz tinha disparado contra a própria perna. Diante do que realmente aconteceu, os policiais fizeram uma varredura no local do acidente, mas não encontraram mais nenhum projétil. As equipes realizaram uma breve varredura ao entorno do local onde ocorreu o fato, porém, mais nenhuma munição foi encontrada e também o armamento que poderia disparar essa munição também não foi encontrado. Para os trabalhadores, o acidente reflete a falta de zelo da empresa com a segurança deles. Os funcionários garantem que quase sempre alguém fica ferido durante o serviço justamente por conta da falta de equipamentos adequados para protegê-los. Nossa, é perigosíssimo. A gente passa todo dia isso, sabe? A gente não sabe a hora que pode acontecer, que nem... Aconteceu diversos fatos assim, parecidos. Agora, quando vem a prova aí, aconteceu de novo. Bom, gente, ó. A nossa produção procurou a direção da Costa Oeste, que é a empresa responsável por esses trabalhadores, tá? Mas nenhum responsável foi encontrado. A CMTU, que é quem faz esse contrato de capim e roçagem em nome do poder público, diz que ele atende os parâmetros do edital contrato e diz que só faz o pagamento com a comprovação de todos os encargos e direitos repassados aos trabalhadores.